Nesse vídeo eu vou fazer um resumão sobre o que é controladoria. Às vezes você na faculdade não entende muito bem o que é controladoria, porque o seu professor pega um desses livros aqui, Controladoria Gerencial, Controladoria Teoria e Prática, Controladoria e Governança, e explora cada aspecto teórico do livro e faz você decorar para a prova. O que eu vou fazer aqui é buscar em cada um desses livros e apresentar para você, na prática, o que é controladoria. Quando a gente vai estudar a controladoria, é você saber que existe uma corrente científica que estuda a controladoria academicamente falando. Outra coisa é a controladoria enquanto unidade administrativa dentro da empresa. Para que você entenda do que eu estou falando, eu estou na tela com o livro Controladoria, Instrumento de Apoio ao Processo Decisório, muito utilizado nas aulas de controladoria na faculdade e pós-graduação. O livro é composto de duas partes. A primeira parte, controladoria como ramo do conhecimento humano, ou seja, controladoria como ciência. Então, aqui eu vou estudar os métodos, a motivação, o enquadramento metodológico, aonde que a controladoria está como ciência, dentro de qual área da contabilidade, e a parte 2 do livro Controladoria como órgão administrativo. A minha abordagem nesse vídeo vai ser um pouco mais pela parte prática, como um setor dentro da empresa, como um órgão administrativo, o que ela faz e como que ela funciona. E aí, para a gente começar, eu vou pegar um trechinho desse livro aqui, que fala exatamente a função da controladoria dentro da empresa. Vamos lá. A área de controladoria atua compreendendo as operações globais da empresa e provendo informações e tendo poder de comunicação dessa aos gestores. A função da controladoria é apoiar o processo de decisão através de sistemas de informações que possibilitem o controle operacional visando ao monitoramento das atividades dessa empresa. Presta atenção nesses dois trechos. O que eles estão nos dizendo? A função da controladoria é disponibilizar informação para que o gestor tome a melhor decisão possível. Isso referente a todas as áreas da empresa. Deixa eu explicar melhor isso. Vou imaginar que o CEO da empresa está preocupado com a estratégia de vendas da sua empresa e quer tomar algumas decisões. Talvez mudar a maneira como a empresa vende, se é pela internet ou se é venda física, se é à vista ou se é parcelado, se é melhor trabalhar com desconto ou baixar o ticket médio de cada um dos produtos. Então, ele quer tomar decisões sobre esse assunto. Então, ele vai olhar para os diversos departamentos da sua empresa e vai perguntar, Quem pode me dar essa informação? Com certeza, o departamento comercial pode dar essa informação ou a própria contabilidade que faz esses registros. Então, ele vai lá e vai procurar a informação. E aí, o departamento comercial, vamos dizer, entrega o seguinte relatório para o gestor. O departamento comercial vai lá e manda uma planilha como essa aqui. Olha quantas linhas tem essa planilha. Essa planilha tem 1.209 linhas e está nos dizendo todas as transações que ocasionaram receita. Lembra que receita na contabilidade é uma venda efetuada, né? Então, aqui, basicamente, a planilha está dizendo para o gestor todas as vendas efetuadas. E ela soma aqui embaixo 270 mil. Mas concorda comigo que essa planilha que está me dando o total das vendas do ano, 270 mil, não está me dando tantas informações assim? Primeiro ponto. Existe um controle na empresa que registra as informações das vendas. Perfeito. Isso tem que existir até para que a contabilidade possa fazer os registros contábeis, levantar se teve lucro ou prejuízo e tudo mais. Isso é uma obrigatoriedade legal. Mas essa planilha aqui está me dando mais registros do que simplesmente as vendas. Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui a competência e o local da venda, se foi loja física ou pela internet. Só aí eu já tenho mais informação que está ali disponível que eu posso destrinchar. Eu posso separar vendas por canal, loja e internet e eu posso verificar mês a mês como que se deu as vendas ao longo do ano. Se teve algum mês que foi melhor, se teve algum mês que foi pior. Então, muito melhor do que um simples relatório que me dá o total das vendas seria alguém parar dentro da empresa e montar um painel como esse, por exemplo. valores de vendas mensais, evolução das vendas, melhor e pior mês, vendas por canal, ticket médio. Tudo isso feito com base num relatório com informações de um setor da empresa específico, que seria o comercial que está ligado às vendas. Você percebe que a informação aqui é muito mais detalhada, destrinchada e fácil para que o gestor tome decisões? Só olhando para esse relatório, que ao invés de uma planilha, agora está de uma forma muito mais agradável, eu vou perceber que a maior parte das vendas vem de loja física e não da internet. Que o melhor mês de vendas foi o mês de setembro e o pior mês foi o mês de maio. Será que o gestor pode fazer alguma campanha no mês de maio para melhorar as vendas naquele mês? Vamos investigar o que aconteceu no mês de setembro? Será que vale a pena eu aumentar as vendas na internet do que nas lojas físicas? Qual é o ticket médio da internet e das lojas físicas? Então agora eu consigo ter, com base nessas informações, muito mais argumento para que eu tome a minha decisão. Pergunto para você, quem que vai fazer isso dentro da empresa? Talvez o departamento comercial não tenha a expertise de montar esse relatório tão detalhado com as informações que o gestor precisa para tomar a decisão. Talvez o departamento comercial, preste atenção, não pense em implementar controles que captem esse tipo de informação para que eu gere um relatório depois. É exatamente isso que a controladoria vai fazer. Só que ela não vai fazer isso só para a área de vendas, ela vai fazer isso para todas as áreas da empresa. Ela vai estabelecer controles para que eu tenha essas informações e vai gerar relatórios para dar informação para o gestor tomar a sua decisão. Esse exemplo que eu dei aqui com base nesse relatório de vendas é a maneira mais didática para que você entenda o que a controladoria faz na prática dentro de uma empresa. Esse exemplo, ele resume, ele demonstra exatamente o conceito que eu te mostrei no começo desse vídeo. Outro conceito de um livro também muito utilizado na academia. Os modernos conceitos de controladoria indicam que o controller desempenha sua função organizando e reportando dados relevantes e exerce uma força de influência que induz os gerentes a tomarem decisões lógicas e consistentes de acordo com a missão da empresa. A controladoria está ali para isso, para que os responsáveis por tomar decisões garantam que a estratégia da empresa seja executada da melhor maneira possível. Lembra que a controladoria não vai tomar decisão, não é ela que vai analisar o relatório de venda e vai dizer vamos para cá, vamos para lá. Não, ela prepara a informação, ela bota a bola na cara do gol e o gerente vai chutar, certo? Só que para disponibilizar essas informações de uma maneira que o gerente possa entender e tomar decisão rápida, ela precisa entender muito bem de onde estão vindo essas informações. Por isso que o processo de controladoria, resumidamente, de acordo com o nosso exemplo, é buscar dados, transformar informação e subsidiar a tomada de decisão. Lembra que aquela planilha de Excel não nos dizia nada, era um monte de números, um monte de linhas, porém quando a gente coloca contexto, a gente transforma aquilo em informação que pode servir para que eu tome uma decisão. Então lembra, a atuação da controladoria fixa nas duas primeiras etapas, coleta e tratamento de dados, que faz surgir a informação. Essa então é levada para a cúpula da empresa, para os gestores, que trabalham no nível estratégico e que tomará as decisões de acordo com os elementos fornecidos pelo controller. Então dados é isso aqui, isso é um monte de dados. Eu não consigo verificar, não salta aos meus olhos nada, simplesmente números alocados numa planilha. Agora, quando eu trago contexto, eu transformo em informação e consigo tomar decisão. E aí quando a gente fala desse setor de controladoria, ele tem uma relação muito próxima com a contabilidade. Porque se você já estudou contabilidade ou acompanha o nosso canal, você sabe que a contabilidade serve registrar todas as transações, atos e fatos que têm impacto no patrimônio da empresa para gerar relatório. A controladoria é tipo isso, só que em todas as áreas da empresa, até mesmo aquelas que não têm impacto financeiro. E aí o controller, para colocar contexto nessas informações, ele tem que entender um pouco de tudo. Lembra daquele nosso relatório de vendas? Talvez para ter uma informação diferenciada ali, eu poderia comparar com meus concorrentes. Concorda comigo? Eu poderia comparar as minhas vendas, como é que está a situação a nível nacional? E a situação econômica? Como é que está a inflação? Como é que está o poder de compra da população? Aí eu consigo colocar muito mais contexto naquelas informações da minha empresa e comparar com o ambiente externo. Por isso que a controladoria, ela se relaciona com várias outras matérias, mas principalmente com a contabilidade. Olha a citação aí. A controladoria se interrelaciona com diversas outras ciências, porém ela tem uma relação mais próxima e está fortemente centrada sobre a contabilidade. Até porque para exercer a função do controller, aquele responsável pela controladoria, não necessariamente você precisa ser um contador. Ajuda muito se você for, certo? Se você tem a noção da contabilidade. A principal função do controller é saber aonde achar a informação. Por isso que na prática, quem ocupa a posição de chefe de controladoria, de controller, é uma pessoa que tem anos de experiência naquela empresa. A pessoa começou no comercial, foi crescendo, aprendendo, entendendo da empresa e hoje é controller. E não necessariamente tem a formação em contabilidade, por exemplo. Entender como funciona a empresa, da onde tirar a informação e como disponibilizar, é muito mais importante do que uma formação específica. Entender os sistemas de informação da empresa, o RP, da onde que tira a informação, é muito mais importante. Porém, todo controller deve conhecer um pouco da contabilidade e das demonstrações financeiras. Sabemos que os relatórios contábeis fornecem informações de uma entidade, o balanço patrimonial e a DRE. Então, saber analisar um balanço patrimonial e uma DRE é importantíssimo para o controller. Até porque esse controller tem que implementar controles e maneiras de obter informação de cada linha do balanço e da DRE. E que a empresa não incorra nos riscos financeiro e risco econômico. Lembra sempre que balanço patrimonial é uma foto do patrimônio dessa empresa. O risco financeiro que a gente identifica no balanço patrimonial é saber se o ativo circulante, lá o dinheiro que ela tem no curto prazo, é suficiente para pagar o meu passivo circulante, as minhas obrigações de curto prazo. Então, esse controle de caixa, verificar o giro de caixa da empresa é muito importante. Se uma empresa tem dificuldade financeira para pagar suas contas, ela começa a precisar de capital de giro. E aí vai ter que buscar por empréstimo. E aqui no Brasil, a gente sabe que empréstimo para pessoa jurídica não é... Empréstimo para ninguém aqui é barato, tendo em vista a nossa taxa de juros elevada. E aí ela incorre em juros para pagar as suas obrigações por falta de capital de giro e aí começa uma bola de neve em despesa financeira, certo? Então, o risco financeiro a gente encontra no balanço patrimonial. Já o risco econômico, o que é o risco econômico? É a empresa parar de dar lucro. É a empresa se tornar obsoleta, por exemplo, aquilo que ela vende, o mercado não aposta mais ou não tem mais interesse e ela deixa de ser uma empresa lucrativa. O risco econômico está ligado às margens da minha DRE. Venda, custo, despesa, lucro. Então, o controller, presta atenção, tem que achar maneiras de ter informações sobre todos esses elementos que estão presentes na demonstração financeira. Ele tem que ter informações sobre tudo isso, ele tem que ter relatórios bem embasados, bem comparados, tipo aquele que a gente montou no começo do vídeo para a receita, ele tem que ter um para cada elemento desse para que eu possa identificar como que a empresa está caminhando tanto na parte financeira identificada no balanço patrimonial quanto na parte de resultado identificada na DRE. E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui rapidamente. Tipo de dados, que tipo de informação que o controller tem que buscar dentro da empresa para cada grupinho desse que ronda as demonstrações financeiras. Tipo de controle que a controladoria vai sugerir para que sejam implementadas para que ela consiga coletar dados para levar informação para decisões estratégicas. Vamos lá. Controle de capital de giro. Vai buscar implementar como controla, né? Relatórios de prazo de pagamento e de recebimento. O quanto que eu dou de prazo para o meu cliente me pagar e o quanto que eu dou de prazo para o meu fornecedor me pagar. Contas a receber, por exemplo. O que mede o contas a receber? Controla as vendas a prazo concedidas pela empresa. Como que a controladoria atua? Por meio do acompanhamento da inadimplência, análise de novos créditos. Então a controladoria vai focar para quem que eu estou vendendo? Esse cara consegue me pagar? Quanto prazo que eu posso dar para ele? Ah, eu posso dar mil dias. Espera aí. Eu tenho um fornecedor para pagar também. Então o meu prazo que eu dou para receber tem que estar de alguma maneira olhando para o prazo que eu tenho que pagar também. Controladoria tem que estar de olho nisso. Controle de contas a pagar. O que que cuida? Das obrigações da empresa. Assumidas como compra de mercadoria, impostos, enfim. O que a controladoria vai fazer? um fluxo de caixa projetado. Olha, futuramente eu vou ter que ter esse desembolso. A controladoria vai ter relatórios ali para acompanhar esse caixa muito de perto. O caixa é o coração da empresa. Não pode ficar sem caixa. Por isso a controladoria vai perder, vai investir um bom tempo em gerar relatórios para o caixa da empresa. Controle de estoque também. Controla armazenagem e saída da mercadoria para a revenda. Como que ela vai controlar isso? por meio de inventários, lote econômico, curva ABC, giro do estoque. A controladoria vai estipular inventários permanentes. Aí ela tem o apoio da auditoria interna. Vou deixar aqui no card um vídeo sobre a diferença entre auditoria e controladoria para que você possa entender. Mas o estoque é a mesma coisa. O estoque pode ficar obsoleto. O estoque pode perder valor de mercado. O estoque tem que ser contado. Tem que ter controle de acesso a esse estoque para que não haja desvio. Então a controladoria tem bastante trabalho também na área do estoque. Aí a gente tem fluxo de caixa, despesa, preço de venda. O que a controladoria vai fazer? Controlar. A controladoria vai olhar para cada um desses itens que estão nas demonstrações financeiras e buscar implementar controles, controladoria, para gerar informação, gerar dado, coletar dado para que se tome decisão e que acompanhe como que a empresa está desempenhando em cada um desses grupos. Se você quiser saber aonde que a controladoria está localizada dentro do organograma da empresa, eu estou deixando esse vídeo aqui que trata sobre esse assunto. E você, trabalha com a controladoria? Gostou desse vídeo? Tem alguma coisa para acrescentar? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo. Abraço! E aí, e aí, O que é isso?